Reflexo da chuva de ontem à noite na cidade de Uberlândia. Nesta casa aqui no bairro Jardim Botânico, este muro cedeu e acabou dentro desta piscina. Muita lama, muita sujeira, muito lixo. Nessa área, também muito barro. Nesta residência, um prejuízo incalculável. É complicado, viu? Muito complicado. Até a gente, até tentei já falar com o dono do terreno, fazer o muro de arrim, e ele questiona que eu tenho que fazer o muro de arrim. Estive na prefeitura, conversei na prefeitura, passei o BO para esse, falei, ó, o negócio é o seguinte, vê o que você pode fazer para mim. Não, agora eu não tinha dinheiro, agora que não tem mesmo, entendeu? Ficou complicado. Com a força da água, muita lama desceu por este corredor, inclusive, muita destruição. A água arrastou essa motocicleta que ficou completamente destruída, ela bateu nesse portão que está amassado, Aqui está a roda da bicicleta que veio parar neste local. O motor do portão também está no chão, além dessas cadeiras. Esta aqui é a varanda da casa do Sr. Geraldo.